Luan reinicia a jogada do Vasco na gama, vai cruzar a grande área, preparou, cruzou, tentou, reascos, na marca do pênalti, girou, voltou o Andrezinho, ali Andrão, ajeitou, colocou, bingo! Tem bola na rede, vou comemorar, olha o gol, olha o gol, Vasco! Leandrão é o pai da criança, uma jogada bem trabalhada pelo ataque do Vasco na gama, depois do giro do Riachos, o trabalho do Andrezinho, ajeitadinha do Leandrão, e o complemento de pé direito aos 29 para marcar o primeiro gol do jogo, desafoga a galera do Vasco na gama, Leandrão, boa, boa, Leandrão, detona, Leandrão, marca o primeiro gol do jogo, essa aí é pra começar a sair do buraco, Vasco na gama, eu acredito, Vasco na gama, Leandrão marca o primeiro gol do Vasco, e ele foi lá e deu recado pro goleiro, tem que respeitar, e agora tá lá, um, zero!